Fala galera, se você está no canal, o Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar pela primeira vez um game da série Persona, é o Persona 3 Reload. Eu nunca joguei nenhum jogo dessa franquia, né? A galera pede muito aqui. Eu, sinceramente, quando eu vejo, não me agrada muito, mas eu vou dar o benefício da dúvida pra galera aí que tem pedido o jogo no canal. Antes de começar, cara, camisas da Insider, dá um pulinho lá, insiderstore.com.br. Camisas pra todos os tamanhos, não amarrotam, não suam, caem muito bem em qualquer tipo de corpo, tem pra homem, tem pra mulher. Não esquece de usar o nosso cupomzão BALTAR15 pra você ter 15% de desconto durante todo esse mês de março, beleza? Insiderstore.com.br, o link vai estar aí na descrição, cupomzão BALTAR15. Sem mais delongas, vamos lá jogar pela primeira vez o Persona 3 Reload e é claro, torcer pra que seja um grande jogo. O tempo não espera ninguém, todos são iguais em seu fluxo, cada vida rumo a um fim. Você é disposto a resguardar o brilho do futuro finito. Você tem um ano, vai e viva o tempo que lhe foi dado, mesmo nos dias tranquilos de repouso. Deixe-se guiar pelo coração e jamais desvie do seu caminho. Salvo engano, esse jogo é um remake, um remaster, eu não sei. Sinceramente, porque, cara, Persona nunca me agradou. Mas esse daqui, pelo que eu vi, assim, até que pode ser interessante, né? Não, 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 não. O que é isso, cara? A história desse game é séria? Bota aí nos comentários se você que jogou isso aqui. É uma série bem conceituada, né? A galera gosta bastante de Persona. A versão que eu tô jogando é a versão de PC. O jogo tá disponível no Game Pass. Inclusive, tem outros Personas lá, caso eu goste do jogo. A gente pode fazer várias séries aqui. Se você quiser a série do Persona, coloca aí. Eu tô enrolando com a série do Final Fantasy porque os caras prometeram um patch gráfico e até agora nada. Cheguei tão tarde, é melhor me apressar. Dormitório Yuatodai. É onde vou morar daqui em diante. Deve ficar logo mais à frente. Ditação. Corre. Menu. É, isso daqui é uma coisa que nunca me agradou no Persona. Tipo assim, a parada é muito japonesística, tá ligado? Então você fica, pelo menos eu, fico completamente perdido nessas fontes aqui terríveis. Não, vamos lá. Ir para o Centro Comercial. Centro Comercial. Não tô entendendo o que tá acontecendo nessa game, hein, galera. Um monte de caixão aqui vermelho. Essa porra é até porra de otaku, hein. Conferir espécie de caixão. O que será que tem nessas coisas? O que você está fazendo aqui? Isso é um caixão? É, porque, tipo assim, ele deveria estar um pouco mais assustado, né? Mas o otaku não tem medo de caixão. Os caras dormem em caixão, eu acho. Você aí que é otaku, você dorme num caixão, né? De cabeça pra baixo. Não abre. Ir para o dormitório. Essas escadas devem levar para o segundo andar. Já está tarde, eu deveria ir para o alojamento. Tá, beleza. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Ir para o dormitório. É, para um lado e para o outro vai para o dormitório. Conferir a vendedora de Tokayaki. Parece que era uma loja de Tokayaki, mas está fechada. É, o jogo é bonitinho, bem feitinho, né? Vamos ver. O combate em turno, né? Pelo que eu sei, é o tipo de combate que eu gosto. Dormitório e o Yotodai. Acho que é aqui. Persona 3. Reload. E aí O que há? Como? Bom, toda vez que eu jogo um jogo assim, que tem a legenda e não tá em português, eu gosto de ler. Mas aí eu não sei se as pessoas gostam de que eu leia ou não, né? Porque fica mais demorado. Até porque eu espero o cara falar tudo pra eu poder ler em cima, né? Bom, ele pediu pra eu assinar aqui o papel, falou pra eu não ter medo. Assina aí. Ah, eu tenho que botar meu nome? Inserir o nome? Como é que eu faço? Vamos lá. Otaku. Não, não ia botar fedida não, mas Otaku. Otaku Boy. Não sei, vamos botar Otaku Nakamura. Otaku Nakamura. Otaku Nakamura. Esse é o nome do meu personagem, é um bom nome. E vou assinar aqui. Pô, mas não dá pra eu assinar no... Pô, esse esporte da Game Pass é fã. Não dá pra eu assinar no controle, cara. Tem que assinar no teclado. Otaku Nakamura. Otaku Nakamura. Confirmei. Confirmei, cara. Ué. Confirmar. Confirmar. Pô, tive que botar no mouse, cara. É assim que escreve? Otaku Nakamura. Vou usar esse. É, eu acho que é assim. Se eu tiver feito besteira, quando a gente for fazer a série, a gente faz direito. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele nos leva sempre ao mesmo destino Não dá pra negá-lo e fingir ignorância E assim começa Esse moleque é estranho, hein? Esse moleque é fantasma Mas o meu boneco não parece ter medo disso não, né? Esse moleque é médico Ih, a menina que queria se matar Por que você está fazendo isso? Caraca As luzes Eu sou Mitsuro Kirijou Uma das estudantes residentes desse alojamento Quem é ele? Ele é uma adolescente Aqui foi uma decisão de última hora Depois vão colocá-lo no quarto do alojamento masculino Não tem problema ele ficar aqui Nós vamos descobrir Essa é Yukari Tebaka Taqueba Ela vai começar o segundo ano agora Que nem você Pode me chamar de Taqueba É um prazer conhecê-las porque você tem uma arma, né? Bem, é tipo um passatempo Eu digo não um passatempo, mas... É necessário hoje em dia, serve para a autodefesa Não é de verdade, lógico Ah, seu quarto fica no final do corredor É tipo assim, talvez por ser um jogo muito antigo Eu acho que ele é antigo, não tenho certeza Mas ele tem muitos cortes, né? Parece aqueles jogos de... Otaku que tem na Steam Vamos lá, pra que era aquele contrato? Vou botar assim, o menino também mora aqui Ela não vai saber quem era Tá vendo? O que você está falando? Não tem graça Parece não fazer ideia do que eu estou falando Posso te perguntar uma coisa? No caminho da estação pra cá estava tudo normal? Como assim? Você não sabe? Então deve estar tudo bem Tá bom, não esquece Bom, ela sabe de alguma coisa que está acontecendo, né? E ele teve aquela visão lá do... Do mulher, que é Otaku Você ainda deve ser entendida, mas eu vou pensar nisso depois Tá vendo? Muito corte Não sei como é que é quando o jogo começar, né? A vida no dormitório começa hoje Quarto já veio imobiliado e tudo Estou morto É melhor guardar minhas coisas no armário e dormir cedo Salvando o seu progresso Retroceder no ponto Quando você sai do jogo, um pouco do seu passado também é salvo Você pode voltar naquele momento Ao selecionar um espaço de retroceder Você volta a um ponto que podia andar livremente antes de salvar o jogo Observe que a função retroceder não salva seu ponto no início automaticamente Se você usar essa função, lembre-se de continuar salvando o jogo conforme necessário Conferindo tutoriais Você pode conferir os tutoriais já exibidos no menu Y Sistema Tutorial Tá, não gosto do tutorial Conferir a TV Melhor não ligar a TV Pode incomodar os vizinhos Pode acordar os dinossauros Cama Otaku dorme sujo Talvez fosse melhor dormir mais cedo hoje Mas tenho que guardar minhas coisas primeiras Tá bom? Vamos lá Não tem nada pra comer aí não? Não há nada que eu queira colocar pra gelar no momento Espelho Meu reflexo parece cansado Melhor guardar minhas coisas e dormir mais cedo Vamos lá Acessando conteúdo adicional DLCs compradas Pô, que isso, cara? Como assim? DLC do armário? Tá Guardou Vamos dormir sujão É melhor dormir mais cedo Tá Ah, 2009 Será que o jogo é de 2009? TAKEBA DESKERO TAKEBA DESKERO Vou ficar encrancado Ah, esse maluco é cheio de marra, hein? Tô pedindo pra te mostrar o caminho da escola Pronto pra ir Sim, tudo bem Agora eu tô entendendo porque a galera gosta desse jogo É um jogo totalmente otaku, né? TAKEBA DESKERO TAKEBA DESKERO TAKEBA DESKERO TAKEBA DESKERO TAKEBA DESKERO O que é que tem a escola? O que é que tem? Olá! 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 Estou chegando lá. Aqui é o centro da escola. Obrigado. Você vai ficar bem sozinho daqui em diante, né? Veja, é melhor você falar com os professores da escola primeiro. A sala de professoras é logo ali à esquerda. Eles vão te explicar tudo por lá. Basicamente isso. Alguma pergunta a gente deu ir? Em que turma você está? Eu? Não sei. Não vi a distribuição das turmas ainda. Sobrou ontem à noite? Não conto pra nada que você viu. Então... Ela estava armada, né? Provavelmente. Tem uma multidão se formando na frente dos quadros de aviso. Acho que eu vou olhar antes de ir pra sala dos professores, tá? Cara, muito corte. Muito corte. Tá. Beleza. Que isso? A menina não tem olho não? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Ah, é um óculos. Não precisava. Não precisava expor assim o nome dos alunos que estarão na nossa classe. Afinal, a gente nunca mais vai ver ninguém depois da formatura. Fica na lista dos estudantes de cada turma. Meu nome está no papelzinho separado do resto. Sala de aula 2F. Otaku... Otaku Naka... O... não. Otaku Naka, Otaku Naka. Otaku Naka. O nome de Ikaseiro Tekeba também está na lista. Parece que estamos na mesma turma. O quê? Não acho meu nome. Tá, vamos lá. É... tirando esses cortes... Até que pode ser interessante, né, o jogo. Os japoneses estudam de máscara, né? O japonesa é frágil, né? O jogo está caindo os quadros também, né? Está em 4K aqui. Vamos lá. Os jovens hoje em dia não têm respeito pelos mais velhos. Somos seus professores. Chegamos nesse mundo antes deles. Mas a Moriyama e a turma dela me enganaram logo no começo do ano letivo. Sinto muito, mas tenho que ir. Até você tentando me expulsar... Acho que meus nervos não aguentam. Você quer que eu peça mais daqueles põezinhos recheados que você adora, né? Eu só pedi. Sala dos professores? Acho que é por ali. Cara, por que as pessoas não têm olho nesse game? Banheiro masculino. Entrar, vamos ver. O Ataco adora entrar no banheiro masculino para ver o... O Mictorio, né? Vamos lá. Hã? A biblioteca? Que estranho. Até olhei no mapa antes, mas... Onde eu estou? Está todo mundo perdido nessa game, cara. Saída de emergência. Sala de impressão. Laboratório de bem-estar. Queria saber que tipo de aula dão por aqui. É melhor correr para a sala dos professores. Sala de impressão também não vou entrar. Saída de emergência também não. Vamos lá. Enfermaria. Parece que aqui é enfermaria. Talvez eu devesse voltar outra hora. Sala dos professores. É um colégio bem completo de otakus, né? O que? Você é um aluno novo? Otakonaka Otakonaka? Você é do segundo ano, certo? Hum... Você já morou em vários lugares. Dez anos atrás, seus pais... Desculpe. Desculpe. O que? O que? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou o Toriyumi do português do português. Obrigado. Tá. É um prazer conhecer. Uau! Bem-vindo. Você já viu o curso de classe? Você é o meu aluno. Mas, depois, é muito bom. Caraca, muito coarte, cara. É, uma pergunta que eu queria saber, todos os Personas, eles são sequências? Ou cada um é independente, tipo Final Fantasy? Você veio para a escola com um Takeba-san? Eu vi vocês andando, eles devem ser chegados, né? Qual é o lance entre vocês dois? E ela tem namorado? Parece que ninguém sabe. Ela tem namorado. Por que ela não teria, né? Pera, vocês são bem chegados, né? Ah, tem alguém que conversar, né? Qual é a boa? Não me olhe assim. O que você quer? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Junpei Iori. Me preferi para cá no segundo ano do ginásio. Ficou bem puxado de ser um novato no começo. Eu não quis dizer um e aí. Tá vendo como sou gente fina? Então quis dizer, né? Ah, o que você quer? Ah, é Juka-san. Eu não sei. Eu não tenho nada, né? O que você quer? Eu não tenho nada. Deve ser o destino Não tenho coragem pra dizer isso agora Ah, porra, eu sabia esse Otaku, olha Meu Deus do céu, o Otaku é assim mesmo É, se meu nível fosse pelo menos determinado Talvez eu conseguisse puxar essa conversa Caraca, o Otaku cheio de porra Enfim, quem é o Otaku, estamos na mesma turma Aí volta, né Pois é, eu sei Engraçado, né Esqueci que eu tô nessa turma Ouvi dizer que vocês vieram juntos, qual o lance? Opa, porra, isso A gente só mora no mesmo alojamento Por que todo mundo já sai tirando essas conclusões? Já começaram a esparar rumores Agora eu fico nervosa Ei Você não falou daquilo pra ninguém não, né? Ah, não Tá, beleza Não falo nada sobre o ontem à noite Ontem à noite, ih, é por isso que o Otaku gosta desse game Não falo nada sobre o outro Não falo nada sobre o outro Quem liga? Ninguém leva o rumor a sério mesmo. Primeiro dia já tem gente falando de você, acredite se quiser. Ela é bem popular, você é o cara. Então, melhor que a gente tenha um ano divertido. Tá pronto pra sair? A gente pode até andar até a estação junto. Será que a gente devia aproveitar e dar uma olhada pela escola? Eu tô contigo, se quiser ir embora, é só ir pra entrada. Aluno na puberdade? What the fuck? Ei novato, não faz ideia da sorte que tem. Tem um monte de gatinhas na 2F, como a Dageba-san. Pô, é por isso que agora eu tô entendendo, cara. Você não se sente uma barata tonta, sempre que chega numa nova escola? Esse é o segundo andar, na andar de baixo. Isso é a sala de professores, os clubes e as outras classes de atividades práticas. Você pode descer qualquer uma das duas esquadarias. Eu entendi. Então, o cara que joga Persona, ele se sente um otaku, né? A vida de um otaku. No Japão. A vida de um otaku. Gino do clube. Aluno indiferente. E dá pra não ter uma pessoa que você entende de modo Por que que ela é a única pessoa que tá vestida diferente, a Takeba? Você já vai e sabe como voltar, né? Não vai ensinar nada duvidoso o Otaku no Otaku com Otaku Nakaku, tá bom? Tá bom, Yucatan Bem, eu tenho que ir pro treino de arco Enquanto a gente não aguentando, as coisas ficam agitadas Tá Bom, eu posso ir em outros lugares, né? Da escola japonesa Banheiro feminino, entrar Cara, espera, é melhor não ir por aí Calma, cara, eu sou só um Otaku Ficou sabendo? O aluno foi transferido pra Tama Nossa, se ele for gatinho, vamos lá Eu tô entendendo tudo, galera Eu tô entendendo tudo Eu tô entendendo porque vocês gostam desse game É porque vocês não conseguem conversar com a mulherada Aí vocês... É, aí vocês querem saber como é que é o mundo Otaku Viver uma vida Otaka E tentar pegar as Otakas no game, né? Agora eu entendi tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saca só os atletas E aí, tá afim de entrar pra um clube? Não começou o período de inscrição Você dá assim Iuatodai, né? Alojamento Esse era o máximo de viver livre Cara, esses cortes são... São chatos Se eu não tivesse esses cortes Talvez fosse melhor Espero que os mais novos não tenham, né? Mas, tipo assim, é... É bem feitinho, né? Também não entendo porque as pessoas não têm olho Mas deve ser... Deve ser pra diferenciar os NPCs De... não sei Estão todos animados com o início das aulas Mas eu não dou a mínima As notícias ultimamente estão muito estranhas Eu te vi uns policiais por aqui mais cedo Ah, aqui foi aquele lugar que a gente chegou, né? Parece que o novo semestre de colar já começou Mapa da cidade Alojamento estudantil Tem todo tipo de loja aqui no centro Se quer comer comida boa Também tem doces hambúrgueres Ah, desculpa, não paro de falar de comida Tá vendo? Os cenários são todos muito pequenininhos É tipo uma residente Galera, a camisa da Insider, hein? Link aí na descrição Inside the store Não deixa de conferir, hein? E uso nosso cupom ZOMBALTAR15 Oi, de novo Como foi seu primeiro dia? Pensativo No começo pode achar que não vai dar conta Mas com o tempo você se acostuma Mas por hora é melhor voltar no seu quarto e descansar Será que essas músicas dão flag? E a... E a... E a... E a... E a... Ah, você tá aqui O que você tá fazendo? Só dando uma olhada É demais, e você? E a... Só passando um tempo Você provavelmente tá bem cansado Depois do seu primeiro dia, né? Acho que é melhor você ir dormir Pô, todo mundo manda o cara dormir, mano Vamos lá dormir, ó, tacão Entrada dos fundos Então foi o quarto Tem gente lá dentro Será que fala alguma coisa? Dormi de novo, tacão Você viu, jornal? Tem muita coisa rolando Ah, eu sei Casas graves de síndrome de apatia se desenvolvendo De repente em pessoas Sem sintomas prévios O assunto tá na boca do povo Dizem que é devido ao estresse, mas... Sei, só pode ser coisa deles Então não vale meu tempo Você tem a cabeça muito focada Vai ficar bem sozinho por aí? Não esquece Isso não é um jogo Posso ouvir pessoas falando Já tô cansado Além do mais, é só uma história de fantasma Você tá falando daquela garota lá, né? Do segundo ano Ela parou de ir pra escola E agora só fica sentada em casa E não vai parar de dia todo A mãe dela tenta conversar com ela Mas ela só responde Está chegando Está chegando Tem certeza de que a história é assim? Vamos pra turma Pra aula, tacão Abram os livros Ainda mais interessante A nome é de Totacanepo Ele tem ensaios maravilhosos E ainda é um poeta De IQ famoso Por que será que não está no livro? E por falar em IQ Eles usam várias palavras Ou expressões ligadas Às citações Mas é mais fácil confundir Se eles imaginarem Devecioso brotos de bambu E vívidas bandeiras de carpas Simbolizam a primavera, né? Isso aqui é tipo Como se fosse uma malhação jogável É isso mesmo? De otaku? Entre as expressões Uma chuva de flores Miragem mística E vívidas bandeiras de carpas Qual simboliza o verão? Você estava ouvindo, né? Dá uma mãozinha aqui No dia a dia Você vai se deparar Com determinadas ações Que exigirão o uso De um desses atributos Intelecto, charme e coragem Aumente seus atributos sociais Fazendo diversas atividades Pela cidade Respondendo perguntas Corretamente na sala de aula O que simboliza o verão? Vívidas de carpas Ah, uma chuva de flores, né? Essa aqui simboliza O fim do verão, né? Pô, deixa eu botar essa aqui Você estava me escutando, afinal Inclusive, miragem mística Uma chuva de flores Representa a primavera Uma miragem é o fenômeno natural Que ocorre do fim de março Ao começo de junho E chuva de flores Se refere às chuvas de primavera Perto de desabrochadas Cerejeiras Não é uma chuva literal de flores Lembre-se de tudo isso, tá? Bem, você sabe que eu adoro Prestar atenção Eu salvou minha pele Aí eu posso escolher Vou botar aqui Charme Caraca, é muito forte, cara Vamos lá voltar pro dormitório, atacão Pô, não joguei o game ainda, cara E qual foi? Quem é esse cara? Hum... Boa noite, meu nome é Shuuji Ikutsuki Eu sou o presidente do conselho da sua escola Difício de pronunciar, né? Desculpa Peço desculpas pelo mal-entendido com a sua acomodação Mas ainda pode demorar um bocadinho para você ser encaminhado a um outro quarto. Gostaria de fazer alguma pergunta? Por que está aqui na outra noite eu vi, tá? Você viu alguma coisa estranha? Que tipo de coisa? Deve ter sido cansado, não esquenta. Tem alguma coisa estranha. Mais alguma dúvida? Não. Tá bom. Então, bom dia. Eu sou... Você vai ter muito tempo, não é? Você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo, não é? Você tem que ter muito tempo. Você vai ter muito tempo. Desculpa. Você se acostuma a fazer piadas com um estilozão? Você se acostuma com as piadas de tizão. Vamos lá dormir de novo, Otacão. Ih, caraca. Tem como ele está. Ele foi pra cama tem um tempinho, já tá dormindo. O que o senhor acha, o senhor acha que ele... Por enquanto é bom esperar pra ver. Será que ele é o Ataco Alpha? Bom, é difícil, assim, você fazer uma análise de primeiras impressões desse jogo. Porque o início é muito paradão, né? Ah, é isso aí? Ah, é isso aí? Você não fez isso aí? A apresentação da Beta P2. E aí, amanhã, mais tarde. Esse programa é o Leite. É isso aí. Ah? O que? O que está acontecendo comigo? Ele está derretendo? Ih, virou um monstro. Virou o Asker. Ele ainda está dormindo. A hora sombria ocorre todos os dias após a minha noite. Não precisa dizer que é a hora oculta. Nesse momento, a pessoa comum é transmogrificada em caixão e perde a consciência do que acontece ao redor. Então, ele deve... Como você pode ver, ele não teve a forma humana. Ele pode estar dormindo, mas com certeza ele está sentindo a hora sombria. A única pergunta que resta é se ele tem o potencial. Se bem que, pensando melhor, só pode ter. Não, já teria sido caçado. É um monstro? Assustador. Por qualquer forma, é melhor continuarmos monotronando por mais uns dias. Sim. Se esconder, me sinto mal de espião. Vamos lá. E aí, caraca. Parece aquele cara do... Onde eu já vi um cara desse, cara? Mistura de gargamel com o Sr. Burns. Com o meu malvado favorito. Meu nome é Igor. Prazer em conhecê-lo. É Elizabeth. Reside aqui. Um prazer. Esse lugar existe entre o sonho e a realidade, mente e matéria. Só quem assinou o contrato pode adentrar esse local. É um documento que assinei no dormitório. No doravante, você será recebido como um compreendato na sala de veludo. Você está destinado a refinar sua habilidade única. E para tanto, precisará do meu auxílio. Peço apenas uma coisa em troca. Cumpra seu contrato. E assuma a plena responsabilidade pelas escolhas que fizer. Tudo bem. Fique com isso. Chave de veludo. Até nosso próximo encontro. Sinto que tive um sonho estranho. É hora de ir para a escola de novo, cara. Estou morrendo de sono. Em momentos assim, a melhor solução é dormir durante a aula. Não dormir na aula. Você leva o estudo muito a sério. Cara, é muito paradão o início, né, cara. Para fazer um vídeo assim. Provavelmente as pessoas vão sair do vídeo. Ficaram agora. Uma taca. Eu me forcei a ficar acordado para assistir a aula. Aí eu ganhei um poder. Pô, mas eu não consigo escolher o poder aqui no controle, cara. Do videogame. Provavelmente eu tenho que vir aqui com o mouse. Viu? E aí, como estão as coisas? Quer passar em algum lugar antes de ir para casa? Não, estou ocupado. É rapidinho. É porque eu quero ver se o jogo começa, né. Aqui é o Polonium Mall. Vocês vão ir para um lugar para ir para um karaokê ou para um gênero. E aí, o que é? É, você tem que ir para um lugar? O que é? Caraca, é muito forte, cara. Porque, cara, é muito vontade. Não éerdade. Sim. Você tem que ir para um lugar. Você tem que ir. Aqui, mas... E aí? Aqui, a próxima. Mais uma vez. Mais uma vez. Tá vendo? Ah lá, já mandou dormir de novo. Bom, o cara falou que ia observar ele, né, alguns... Tá vendo? Até pra você subir a escada aqui tem corte. Tudo bem, que é a limitação da época do jogo, né, mas... Ah, daqui a pouco o jogo vai embalar pra caramba, aí o vídeo tá gigante. Me sinto exausto, deve ser porque ainda não me acostumei a viver aqui. Mas quem era aquele velho no sonho? E qual era daquele contrato? Vendeu? A alma apunando. Como ele tá? Parece que tá cansado. Fora isso, nada mudou em relação ao ano passado. Interessante. Até com potencial costumam ser instável no começo. Perda de memória, desorientação... Esse caso é bastante especial. Ele não apresentou nenhum dos sintomas comuns. Mas a gente tá tratando ele feito cobaia. Não vejo dessa forma, esses dois sintomas tomam nossa honra. Considere como uma chance de ter alguém de sua idade aqui. Além do mais, precisamos de toda ajuda possível. Eu sei. Eu sei. Mas... Aqui é a atleta. Aqui é a atleta. Akihiko? O que foi? O que foi? Vocês não vão acreditar. Essa coisa é enorme. Infelizmente, agora ela tá me perseguindo. Tô quase chegando. Você queria avisar. O que foi? Ele tá trazendo essa coisa pra cá? Senhor presidente. Chega de observação. Precisamos nos preparar para o combate. Mas vamos ver. Agora vai ter combate. Certo. Tomem cuidado. Akihiko! Tá tudo bem. Se prepara para ter uma surpresa. Vai chegar a qualquer momento. Não é hora de brincar. É uma delas, Sanada-kun? Sim. É, mas não das comuns. O que foi isso? O que foi isso? Tá de brincadeira? Senhor presidente, vá até a sala de comando. Mas... Você está com ele. Ele está com ele. O que? Os senhores? Mas e vocês dois? Aqui, você pode desligar. Akihiko. Você vai vir aqui. Você está aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah... Vai acordar o moleque. O... O Otaku. Hum... Um barulhão me acordou. Melhor eu conferir o que está acontecendo lá fora. Acorda o Otaku, filho da puta. Não devemos explicar. A gente precisa sair daqui agora. O que aconteceu? Rápido. Lá embaixo. A gente sai pelos fundos. Fica com isso só para garantir. Espada curta. Então... Caralho. A menina chega e a gente precisa dar uma espada. Ok. Takeba, você pode ouvir? Ah... Sim. Eu posso ouvir. Cuidado. Eu tenho cuidado. Parece que tem mais de um inimigo. O principal está rondando aí por perto. O que? Vamos dar meia volta. O que a gente faz? Vamos lá. Pô, cara. Muito corte. Meu Deus. Não. Vamos aqui lutar contra ele. Olha lá. Junturou. Não. Recorre pro banheiro então! Não. Não! Não... �inho! Não! Não! Vamos subir, vem. Vamos correr. Preciso me acalmar, vai ficar tudo bem. Desculpe. O que? A gente sai por aqui. Cara, olha, é bacaninha assim a parada. A história parece ser bacana. Mas esses cortes atrapalham muito, cara. Os caras refizeram o jogo, não refizeram? Deixa aí nos comentários se o mais novo é assim. Acho que o mais novo é o 5, né? Eu achei interessante. Vamos ver como é que é o combate, né? O que é que é que é que é que é o combate? Que isso, cara? Vai tirar na cabeça? Não, 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 não. Hum... Hum... Um... Hum... 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 E aí Eu já estou com uma espécie de Aaaaaah! eu achei que eu fosse lutar O que foi aquilo? O moleque é a encarnação do Orfeu, acabou, agora vai ser a luta, sai de perto de mim, tem que proteger ela Essas sombras, elas se separando daquela outra, atacar O que é isso cara, tomou uma porrada O que é persona? Vamos ver Como é bom vê-lo outra vez, você perdeu a consciência quando despertou para o seu poder O que é? Veja aqui que o Orfeu, quem ouviu os chamados Aquele poder de persona 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 é uma faceta da sua personalidade que vem à tona quando você reage a estímulos externos Digamos que se trata de uma máscara que você, que protege você das adversidades Uma máscara O poder de persona É o poder da nossa alma E a alma se alimenta da intensidade dos laços que criamos Ao relacionar com outras pessoas e criar tais laços Seus próprios vínculos sociais se desenvolverão gradualmente É sobre os otakus quererem criar vínculos sociais, que eles não tem vínculo social A força desses vínculos sociais estimulará o crescimento das suas habilidades de persona Lembre-se disso Pois bem O tempo passa em seu mundo Não devo segurar você aqui Da próxima vez que nos encontrarmos, você virá por vontade própria Até lá Minha cabeça está clareando Sinto uma presença ao meu lado Ah, ele ficou internado, né? Como você está se sentindo? Eu estou... Melhor agora Novinha Aqui é o Hospital Tatsumi O Mágico de Ci não achou nada de errado O Mágico de Ci não achou nada de errado Desculpa, eu não ajudei naquela hora Desculpa, eu não ajudei naquela hora É incrível, aquela força Que eram aquelas coisas Tá falando das sombras? Elas são o que estamos enfrentando O poder que você usou, nós chamamos de persona Vamos explicar tudo depois Sinto muito por não ter contado antes Eu... Ah, queria dizer uma coisa pra você Eu meio que me identifico com você e quero dizer Por que vocês estão me contando isso? Meu pai morreu num acidente quando eu era pequeno E minha mãe e eu não temos o melhor das relações Você está sozinho também, né? Você, sinceramente, já ouviu falar do seu passado Mas não pareceu justo Então eu resolvi contar o meu pra você Já faz um tempo, mas houve uma grande explosão na região Supostamente meu pai morreu no impacto Mas ninguém realmente sabe o que aconteceu Naquela época Ele trabalhava em um dos laboratórios de Kijiro Group Então espero que se eu sempre ficar perto Vou descobrir mais sobre o que aconteceu É por isso que eu frequento o colégio Jekyll Khan E foi por isso que eu estava lá quando aconteceu aquilo com você Não que eu tenha sido de muita ajuda Eu meio que entrei em pânico Também era a minha primeira vez enfrentando aqueles seres Desculpa, você não teria passado por tudo isso se eu não fosse tão covarde Não é culpa sua Obrigado Mas, desculpa, quando eu estou esperando Eu me pensava muito tempo Eu estava me escutando muito tempo Primeiro eu não me falava de falar Mas, obrigado Eu gostaria de falar de alguém Eu sempre Bom, vou indo nessa Vou avisar ao pessoal Que você está bem Eu disse que você teria alta Assim que eu aberto a consciência Então acho que já pode ir para casa O maluco foi direto para a aula, cara Que bom que você voltou Tô aliviada Mas respeite seus limites Que tal descansar um pouco? Bom, galera Vamos lá Eu vou parar aqui Porque o vídeo vai ficar muito grande É... Eu até achei interessante A história do jogo e tal Parece bacana Os personagens não são bacanas A menininha é bacana e tal Mas esses cortes são irritantes Muitos cortes irritantes E... Esse negócio de vai para a escola Volta para a escola E tem que ficar conversando com... Vendo a aula Né? Isso é chato É um jogo muito limitado, né? A princípio, parece Parece Né? Parece um jogo muito Limitado Tecnicamente Mas... É... É um jogo antigo Pelo que eu sei, né? Não tenho certeza Eu fiquei interessado Em ver os mais novos Pra ver se eles corrigiram Essas paradas aqui Porque... Parece ser bacana Talvez tipo assim Eu não queira fazer uma série desse Por conta dessas limitações do jogo Mas é foda Porque eu gostei dos personagens, né? Gostei da novinha Gostei do... Do... Sakuraba Né? Mas... Não sei se eu conseguiria Jogar isso aqui até o final Sem jogar forçado, né? Como eu não jogo nada forçado Mas eu fiquei interessado em ver os outros Né? Fiquei interessado em ver os outros mais novos Bom... Deixem aí nos comentários O que vocês acham Se vale a pena Jogar isso aqui até o final Se a história é maneira pra caramba Combate eu achei Nada demais Gráficozinho bacana A música é otakagem Personagenzinho otaku É a vida de um otaku que não tem... Não tem vida social Né? Por isso atrai tantos otakos Esse game aqui da Persona Então vou ficar por aqui Agradeço a todos Que acompanharam Coloquem aí seus comentários Sobre o jogo Persona Qual vocês acham melhor Qual que é... Faz igual o Kogu Qual a melhor ordem pra jogar o Persona Bota aí pra mim E é claro Não deixe de passar lá na Insider Insiderstore.com.br O pomozão Baltar 15 Pra você ter 15% de desconto Durante todo esse mês de Março Beleza? É nós tamo junto Um grande abraço Até a próxima Fui! 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 Fui!